Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Grubb do Epic Gamers Group com mais um gameplay pra vocês jogando Red Dead Redemption 2 Não se esqueça, curtir, favoritar, comentar, compartilhar, curta nossa página no Facebook, dá um fórum no Twitter Se quiser falar conosco, manda mensagem lá no Facebook e a gente responde, certo? Bora continuar aqui a história, vamos pra missão Novo Sul, vamos falar com o Dutch que ele quer trocar uma ideia comigo, cara, bora lá Vamos ver o que esse véio tem pra nós fazer, né véio? Ó a tiazinha do bigode grosso, tá ali, mano, com a roupa que ela comprou ainda, a roupa de macho, mano Gostou de meter bala nos outros, mano Ih, mano Já 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 Bicho fala bem, né? É, véio, eu sempre falei Bora, Dutch Ô, pescar da hora, hein, mano P You don't look too rosy, old friend Eu pensei que esse dia mais calmo Minhas dias estão olhando muito longas Sempre sonho de descer e descer Bora lá né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Missão de pesca mas não apareceu nada Sei não hein mano Os dois velhotes Eu aqui viria o molecote praticamente Né mano O Arthur pensou a mesma coisa que eu mano Foi nós A gente curiosa e seu filho Não se sentiu bem aqui Você fez bem Você fez bem naquele lugar, Arthur Mais Charles do que eu É como eu posso respirar novamente Ficou assim Ficou assim como esse aqui Pode até fazer seu Hum Corre, vamo correr mano Será que não adianta eu correr para a garagem Porque eu vou passar deles e eu não sei para onde tem que ir Beleza, não usarei arma Beleza, não usarei arma É Já estou pensando merda, é lógico velho Isso é perfeito para você, Hosea Você vai poder jogar com eles Como um fiddler Nada vai me dar um grande prazer Mas não Já estou pensando merda, é lógico velho Ih É Dá para pegar arma Mas eu não vou pegar não Vai que dá bosta, né? Aoooo Boa tarde Hehehe Bem, olha o que é a droga do canto Eu parece que eu tenho Em um lugar Quieto lá Vamos ver se não podemos Hummm O brother dele está aí no meio Será que é o tizinho engomadinho ali? Como você está, garoto? Tudo bem Isso é bem Algum país que você tem aqui Nós gostamos bem o suficiente Hoagie McIntosh Em seu serviço Lee Gray Esse é o meu deputado Archibald McGregor É bom te conhecê-lo Você é o Scott? Partemente A melhor parte Hehehehe Claro Agora, me diga, senhor O que você faz com esse fã Ele está ali em mano? O que é o Fancy Fop Back there do? Nothing too terrible I trust He was accused Of running a gold mining Investment scam Oh, no, 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 no I'm sure he wasn't He is a magician I know him He's a fool But he is not a bad fellow Now, can we Can we just I wouldn't do that If I were you vai, sobe logo, vai 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 olha os boizinhos marcando aqui mano, se eu não precisar de pele de boi lá sei onde eu vim mano. vou falar aqui depois Vamos lá, estamos perdidos Você relaxa, não estamos perdidos Faster, vamos lá Qual é o seu nome, senhor? Arthur... Arthur Callahan Arthur Callahan Faster, Sr. Callahan, por favor Minha neve está na linha aqui Eu entendo, eu estou indo Eu estou indo Então, o que é que esses filhos queriam? Parece que o filho da puta vai fazer Você é seguro que eu não posso apenas lutar? Não, eu não disse isso Se fosse para atirar, ia ser fácil Né, velho Aí, aí foi zelão, hein, mano Mas eu não consigo passar do trem, mano Ah, agora que está falando para eu ir pelo lado do trem Então, bora Vai sobrar para mim o bagulho todo, certeza O cavalinho está só bom, hein, mano Claro que eu não consigo Olha, jogando garrafa e tudo, velho Olha, jogando garrafa e tudo, velho Já foram dois, já Puta que pariu, mano Atirar seria bem mais simples, né? Obviamente Tô indo Tô indo, porra Tô indo, porra Tô indo, porra Agora só eu sou Defesinha Porra Você viu? Não, peraí, peraí, peraí Eu não posso te matar, eu acho Acho que eu não posso te matei Puta que pariu O viado tá com a minha égua ali, mano Eita, porra, não tô conseguindo nem andar direito aqui, velho Carai, ficar travado entre as carras é foda, hein, mano Que é aquela pitadinha Que todo vídeo tem que ter, né, mano Pelo menos os meus E agora, hein, maluco Cabeludinha Arrancar a faca Fora que o cara tá com faca, né, mano Eu que arrancar o cabelo dele com a faca, né Não é ele arrancar minhas tripas com a faca Aí apelou, hein Mas vai apanhar mesmo assim Toma Toma Não vai reagir não, mano Eita, mano Por que eu vou perguntar Mano, o cara tá me... Filha da puta Eita treta da porra Toma 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 Ae, caralho Ai, caiu no soninho, mano Não acho que ele tá morto Vou pegar o danado aqui Olha os porquinhos ali, mano Beicão suculento, mano Traga ele fora aqui Se você quiser Sua como uma comocência É ele? Eu sinceramente espero que isso Ai, o cabelo desse cara Puta que pariu, velho Take ele in, come on Um bom trabalho, bem feito E um pato no trás Para mim, para parar o trem No meu cavalo, mano Por que você não resolve isso, cara? No meu cavalo, mano? Por que você não resolve isso, cara? Claro É contra a lei, meu irmão Isso é parte da sala de Calaga O maior estado de Calaga O maior estado de Calaga Parece bom Sim, nós estamos em necessidade de alguma chuva aqui Deixe-me dizer Os Gray Eles vivem em Calaga Há por gerações Ficamos, gente Minha família Há trabalhando com eles Há anos O Sheriff Gray é o que eu sei melhor, claro Mas eles não tem Os negócios Na cidade Qual cidade? Falava caralho, mano Em Valentine eu não posso aparecer mais, né? Depois daquela treta lá Talvez em Rhodes Eu acho que vai ficar melhor, mano A cidade vai me acolher depois dessa aí Os dois pediu para a gang não usar armas Eu já ouvi isso aí, velho Já li, né? Não, nem se eu quisesse dava para usar arma Eu até fui ver aqui se dava Aqui nós estamos Bem-vindos ao Rhodes Lá lá na sua esquerda É a casa de Rhodes Muito reputável Salão, construído pela família Nós também temos um general Um policial Um policial Um policial Um policial Um policial Não tem farol, mano? O pedestre passa sem... Sem olhar para os lados E esse é o seu amigo, certo? Sim Ok Nós vamos parar por cima A direita Outra da oficina Pode pegar o Anderson E o seu carro E o seu carro Para me levar É tudo eu nessa porra, né? Que eu estou fazendo Deixar a largada aí É foda Deixa a largada aí É foda Ei, rapaz Mr. Gray Nós temos ele Muito bom Eu disse que o Arthur ia dar O homem tem uma paixão pela justiça É maravilhoso Então O homem tem uma paixão pela justiça É foda Consegui livrar o tiozão ali Magnata, né? Que é brother Na parte da minha casa Eu pretendo apreciar isso Mr. McIntosh É um prazer É um prazer Os mais bons cidadãos de roads Nós te abençoamos Bem, nós somos honrados Estar aqui E faz o seu amigo comportar Nós temos o suficiente Problemas de alguns dos Residências Velhos Que foram, infelizmente Para ceder E perderem sua dignidade Que terrible Perder de dignidade É tomar Aquela brisa No toba Né, velho Hehehe Come back and see you sometime soon Excuse me, gentlemen Bo These better be ugly rumors Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough Where have you been? Around And where are you standing? I'm renting A caravan On the edge of town Behind the church It's horrible But no one comes looking The whole town is trapped In this interminable feud Between the two families His lot Greys I'm renting A caravan On the edge of town Behind the church But no one comes looking The whole town Is trapped In this interminable feud Between the two families His lot As ações elas tem caído Né, não que eu tenha tipo Nossa Como eu tenho visualização no canal Né, velho Mas tá Tá caindo mais do que o normal Né, hehehe Apesar que é o hype também, né, mano Já saiu faz tempo e tal A galera já tá Desinteressando pelo jogo Né, mano A não sei se tem alguma dica Alguma coisa do tipo Aí tem mais acesso Do que o normal, né Por isso que eu conto com vocês De vocês compartilharem aí o vídeo, né Tô falando pra caralho, né Mas tá bom Hehehe E a pesca que é boa, né, mano Na cara do Arthur Hehehe Ok Então, essas duas famílias de plantação Arthur Você começa a ouvir o lugar de Grey's E ver o que a história É, eu passei antes com nosso amigo Archibald Ok Hosea Você vê o que você pode descobrir sobre essas Braithwaite Ok Obrigado Arthur Pescaço Pescaço Sério não? Ah, vamos vai nessa porra Opa Osea Por que você não nos leva a esse lugar que você estava falando? Eu gosto de um lugar Eu gosto desse lugar Ok Vamos ver se podemos evitar mais de uma excitação O sheriff diz que ele pode encontrar os filhos que foram roubando a cidade Eu vou chamar o cavalo Eu vou chamar o meu também O cavalo do Rosé é da hora Mano Bora Mano não vai ser longe pra porra essa merda Quer ver Tipo quarenta minutos de vídeo É um pouco de uma corrida ainda E não é uma cruz É o mesmo rio que nós campamos na Só um rio diferente Vai ser valente Eu vi um grande trombone e estúrgem lá Deve ser rock-bass Bluegill Perch Pickerel, também É um lugar bom Vamos ver se você é tão bom A catcha-feira Que você é a catcha-feira, Arthur Trelawney me for isso Trelawney me for todo Trelawney me for todo Mas sua informação é boa Além disso Nós estamos agora Ingraciados com a lei local Eu diria que foi uma diversão Diversão Podia ir mais rápido Né, velho Pior que eu não posso acelerar o vídeo Porque eles estão falando coisas E de repente alguma coisa interessante Que vocês gostariam de ler Quase eu morri, né, em Valentim Quase eu morri, né, em Valentim E eu e eu não tínhamos tempo Para pagar o peito Que nós estávamos É verdade, né, as ovelhinhas lá Ninguém pagou porra nenhuma para a gente É verdade, né As ovelhinhas lá Ninguém pagou porra nenhuma para a gente Ambuxta-nos em um salão Ele veio com um monte de guardas E o que parecia que Apenas cada homem Na cidade Nós tínhamos mais Mas não tantos E se o Cornwall nos encontrou Os Pinkertons Não poderiam estar longe Eles encontram-me Quando eu estava pesando Com o Jack Lembra? Escute Foi bom Nós nos movimos Quando nós fizemos Mas essa moça está atrás de nós Sim O Jack me disse Que você era um bom professor Quando ele levou a pescar Eu disse Que ele deveria ter Te confuso com alguém O que mais? Aqui é o lugar Aqui é o lugar A esquerda Aqui é o lugar A esquerda A esquerda Olha os barcão ali Olha Olha os barcão ali Olha os barcão ali Olha os barcão ali Eu tenho certeza que ninguém Isso parece ser um vaso fininho. Ok! Vamos, Arthur! Vamos pegar ela no ar! Eu tenho um bom sentimento sobre pesquisar aqui. Você vai ter algum estúrgeno incrível! Ok, aqui vamos! Deixe-me rodar. Vocês são demais demais para o trabalho de verdade? Você é demais demais para o outro. Hahahaha! Homens, mano! Um aloprando o outro, né, velho? Ah, pronto, acho que é pra lá, cara. Eu tomei energia e tá indo pro saco, né? Eu vou começar a pescar e que vai foder mesmo. Eu acho que aqui está bem. Ok! Boa sorte, senhoras e senhores! Vamos lá! Sacar a vara e mostrar pra eles como que pesca, velho! Demorou, é, fez com o mesmo. Será que vai ter algum peixe lendário aqui? Ou acho que é só pra jogar a conversa fora, mano? Acho que é só pra jogar a conversa fora mesmo, né? Sei lá. Eu pergunto, eu mesmo respondo e assim é nóis. Doideira. Hehehe! Vamos bater. Eu sei, cara. Já sei, cara. Já sei pescar já, mano. Ensinei o Jack, esqueceu? Aliás, ele cagou, né, pros meus ensinamentos, né? Ele não queria nem pescar o arrombado. E aí ele está. Oh, o viado já pegou um, mano. Oh! RAPAZ! Aqui também é foda, mano. Não é nem pesca e pague, não, mano. Eu vou pegar, vou pegar tudo. Não vou soltar nenhum, mano. Ah, deve ser um dos peixes lendários que tem pra pegar. Eu gostaria de ver isso. Hey, Ozeio. Você lembra daquela época que nós enviamos o Arthur para pescar? Ele voltou com três beijos maravilhosos. Ah, essa de novo? Eu não acho que eu faço. Ah, sim. Você faz. Ele era, talvez, 20. 21. E duas puxadinhas, galera. Ele o pôs toda noite. Isso foi 15 anos atrás. Ah, eu me lembro agora. E aí, na próxima semana, Arthur e eu estão no mercado e o peixe me chamam, então como você gostou desses peixes? Você pode peixar? Você está bebendo todo dia. E aqui é o segundo já, mano. É bom que esses peixinhos aqui são fracos, né? Aí você pode ir puxando de boa que não estoura linha nem nada. É até claro que a gente vai ficar piscando aqui nessa porra. Então, ele se senta, pega sua roda e continua. Não diz uma palavra. Então, eu estou um pouco surpreso e digo, Wesley, isso foi bom de você. E ele responde, Bem, eu pensei que eu tinha que. Depois de tudo, eu fui casado com ela por 30 anos. Oh, aí ele está. Oh, meu Deus. Eu poderia piscar no sul. Na hora que eles pararem de falar, eu... Eles pararam de falar, hein? Não, hein, não. Os caras de pescador, né, mano? Vamos falar para a galera aqui, mano. E, Rosé, não mete o birutão não, porque o dia que a gente foi caçar o urso lá, você cagou na fralda geriátrica, né? Não vem bancar de fodão do meu lado não, rapaz. Só eu vi só a tremedeira, mano. Não tem nada. Acabei com os peixes já. Vai dar uns 40 minutos esse vídeo aí, hein? Tá bom, vai uns 30, é. Opa, mais um, maluco. Caralho, até que enfim pegou um, hein, mano. Vamos ver que peixe vai ser esse aqui. Vamos embora, mano. Bora, isso aí, eu também acho que por hoje chega, né? Eita, porra, a cobra aqui, velho. Matei a cobra. Já estou voltando já. Olha o xizinho ali, ó. Minha energia está indo para o saco, né? Minha energia está indo para o saco, né? Ok. Não tiver nada para fazer, eu vou ficar pescando igual um idiota ali, mano, na frente. Puta que pariu, mano. kinder. Só vai comprar uma voadeira, né, velho? Que olha, nos braços aqui é foda, viu? Eu gostaria de ter um pouco de um ponte Eu gostaria de ter um ponte Eu gostaria de ter um ponte Eu gostaria de ter um ponte E eu gostaria Isso foi bem Mas, sabe? Que música deveríamos cantar? Que? Bem, olha-nos Três marinos Bem... Na manhãzinha aqui Esperando a energia voltar Que... Nem bebemos nada, hein, mano? Hum... 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 Devia sair do bagulho e dar uma desmaiadinha, né? Hum... 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 Demorou, né mano? Deixa eu ver o que que eu deveria fazer que eu não fiz É... É foda, né? Sem tomar facada... É... Isso aí foi fácil, né mano? Carai... Menos de cinco minutos, velho... Eu não sei qual que é o tempo que eu fiz Mas beleza... Bom, galera... Pera aí... Aliás... Deixa eu ver quais as próximas missões que eu vou ter que fazer, né mano? Tem uma bem aqui... Leopold Strauss... Agiotagem e outros pecados... Ah... Vai pedir pra eu cobrar mais pelego, né velho? Será que ele vai pedir pra eu cobrar aquele cara que eu deu um pau, mano? Que não tinha grana e tal... Que a família até interviu... Bom, não sei, né? Deixa eu ver que missão que tem mais aqui... Vai ter uma missão do Grace... Mais pra frente... A rota do verdadeiro amor... Hum... 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 Hum...